Se você tem dúvida se é uma boa ou não comprar Bitcoin, se ele realmente vai valorizar, esse vídeo aqui é pra você. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance e além de Bitcoin você pode adquirir várias outras criptomoedas lá. E usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link será referente ao roubo de operações que a gente utiliza. Então bora lá meus amigos, hoje aconteceu uma marca histórica para o Bitcoin, na verdade hoje de manhã, tá? Um total de circulação do Bitcoin atingiu 18.899 milhões, tá? Isso significa que 90% de todo o Bitcoin que foi programado para existir já está em circulação. Então falta apenas 10% para ser minerado. Periodicamente os mineradores têm sua recompensa cortada pela metade. Então a gente demorou aí cerca de 12 anos para minerar esses 90% e esses últimos 10% vai demorar ainda mais tempo. E o que eu quero dizer é o seguinte, o Bitcoin é uma moeda que visa trazer o conceito novamente de escassez ao mercado. Então hoje nós temos um sistema que desde 1970 Nixon declarou que o dinheiro ia ser fabricado infinitamente sem nenhum tipo de parâmetro. Muita gente acreditou no padrão petrodólar em que, ah não, o dólar ele é lastreado em petróleo. Mas na verdade o dólar não é lastreado em porcaria nenhuma. Toda vez que os caras querem fabricar, eles vão lá, fabricam e dane-se, não importa a opinião das pessoas, não importa que isso vai desvalorizar o dinheiro, não importa nada. Tanto é que um dólar em 1970, durante a declaração do Nixon, equivale a 20 dólares no dinheiro de hoje. Então embora a inflação do dólar seja bem menos do que a do real, ele ainda existe. E todos os países seguem mais ou menos nesse mesmo tipo de coisa. E apesar da série La Casa de Papel ser apenas uma propaganda esquerdista, mostrando lacração, mostrando símbolos comunistas e todo esse tipo de coisa, eles ainda assim mostram a verdade do que o dinheiro realmente é. Quem assistiu até o final, que mostra o conceito deles roubando o ouro de um país, eles menos falam, né, o ouro não é um lastro, não é uma garantia que os países têm. O ouro é apenas um intuito psicológico pra tentar dizer que alguma coisa, que o dinheiro de um país vale alguma coisa. Mas independente da quantidade de ouro que um país tem em seu cofre, ele pode imprimir o quanto dinheiro ele quiser, la garantia soy joe, então realmente isso daí não faz o menor sentido. E quando a gente pega o Bitcoin, o Bitcoin, ele tem uma quantidade pré-definida de moedas que estarão em circulação, e a gente nem sabe, inclusive, se os 21 milhões de Bitcoin vão chegar a estar em circulação, porque pode ser que chegue um determinado momento em que ninguém mais queira minerar Bitcoin, porque efetivamente talvez seja muito caro, daí talvez o sistema se reajuste, enfim. Enfim, existem alguns teóricos aí que colocam algumas possibilidades que, pra afirmar, olha, pode ser que nem todos os Bitcoins eles sejam minerados, pode ser que a gente chegue em um determinado momento que isso não aconteça. Também, fora os Bitcoins perdidos, né, a gente que comprou Bitcoin lá no início, ou adquiriu, ou minerou, enfim, e esses Bitcoins foram perdidos. Então a gente tem um conjunto de fatores que leva o Bitcoin a ser efetivamente uma reserva de valor. Ele foi feito pra ser dinheiro, mas ele tornou-se uma reserva de valor, e as outras moedas, então elas podem ser utilizadas como dinheiro. E então, com isso, eu te pergunto, você tem um ativo que é infinitamente fabricado, agora você tem um ativo que tem o conceito de escassez. O que que é pra valer mais? O que que realmente tem um valor maior? Você tem um ativo, novamente, que a única instituição que garante é o governo, você não pode auditar, você não tem o direito de questionar, você não pode até o cofre pra contar esse dinheiro, daí você tem um ativo que é plenamente auditável através da blockchain, o Bitcoin. Não só você pode auditar quanto valor trafega na rede, mas todos os valores que são transacionados entre carteiras, você pode auditar. É só ir lá no blockchain.info, você cola um código de uma carteira, você pode verificar todo o caminho que o dinheiro fez até chegar naquela carteira, ou pra sair daquela carteira. Você pode ir até o bloco Gênesis e ver da onde que veio aquele valor, quem é que minerou, quem é a carteira responsável pela mineração. Então você pode auditar totalmente tudo. E agora, em relação ao Estado, você não pode auditar porcaria nenhuma. Você vê várias empresas começando a trabalhar com criptomoedas. Então, hoje, cada um tem a sua criptomoeda favorita, chamemos assim, né? A gente passou da lógica em alguns momentos, e as pessoas têm aí, ah, eu sou o holder de avalanche, mas o cara vai ter Bitcoin e avalanche. Eu sou o holder de solana, o cara vai ter Bitcoin e solana. Eu sou o holder de etéreo, eu vou ter Bitcoin e etéreo, entendeu? Então o Bitcoin, embora ele não seja a principal moeda de praticamente ninguém, praticamente todo mundo tem Bitcoin. Então ele passa a ser, sim, a reserva de valor. E isso faz um total sentido. Então, muitas pessoas perguntam, ah, o preço do Bitcoin caiu, vai continuar despencando. Eu torço, eu realmente torço. Eu sei que no mercado financeiro a gente não pode torcer pra nada. Mas eu psicologicamente tenho essa vontade de que o preço despenque, que o preço despenque bastante, justamente pra eu poder comprar mais. Justamente porque eu acredito que no futuro o Bitcoin vai valorizar pra caramba, ele vai se tornar algo muito maior do que uma reserva de valor. Então, por conta disso, eu quero que o Bitcoin despenque. Pra esse momento, o que mais aparenta que vai acontecer em relação ao gráfico, é que agora que ele rejeitou o 50 lá, ele vai cair mais um pouquinho pra depois voltar a subir, pra depois entrar em um outro ciclo. Mas a ideia de um holder não é você olhar pro preço agora, é pra você olhar pro preço a longo prazo. Então, algo que eu faço já há bastante tempo, e eu não vou te recomendar isso, eu apenas vou contar a minha experiência, que deu muito certo, é o que? Você escolhe uma data, um horário, pra você sempre comprar Bitcoin naquele momento. Você pode fazer a sua análise técnica, você pode ver relatórios de empresas, até da Empiricus, cara, que tem aquela fama lá, desde a época da Bettina, de ser uma empresa extremamente agressiva em relação aos comerciais, e infelizmente acaba não entregando tanto, assim, quanto as pessoas pensam, né, enfim, já fiz até vídeo sobre os caras, não quero focar esse vídeo nisso. Mas, então assim, você pode pegar relatório de várias empresas, de vários treinos, você faz a sua própria análise e tudo, mas efetivamente o Hold é o que mais trouxe lucro em toda a história das criptomoedas. Então, você se desprendendo do gráfico, você consegue ter uma maior assertividade, porque se o movimento é de alta, e você fica esperando o preço fazer o movimento pra comprar, então você tá se tornando refém de algo pra, então, realizar o seu investimento a longo prazo. Agora, se você já entende que o Bitcoin é descentralizado, enquanto a moeda fiduciária é centralizada, eles fabricam dinheiro infinitamente, não tem como auditar, você já percebeu que o Bitcoin é superior em relação a tudo isso? Ele supera todas as expectativas que o mercado atual implementou em cima da sua própria moeda? Então, você já percebeu que o Bitcoin é bem melhor. Então, seu negócio é ir lá e comprar, né? Tem alguns grupos que eles compram uma vez por mês. Eu, particularmente, ó, toda segunda-feira, de manhã, R$100. Ah, mas, peraí, você tá milhando no mercado, cada um compra o que pode, cada um compra o que acredita, cada um compra aquilo que tem a ver com o seu orçamento, né? Então, esse daí é o meu hold, essa daí é a minha tática. Cada um tem a sua, então desenvolva a sua. Pega o seu orçamental, eu só tenho R$10 por semana, R$10 por mês. Cara, tem um jeito, tem jeito, tem jeito. Você pode fazer compra bimestral, você pode fazer compra trimestral, mas a ideia é você fazer hold. É isso que tá trazendo lucro, é isso que mais trouxe lucro até agora. Ah, mas será que eu entro mesmo? Será... Então, assim, Pessoal, Bitcoin é a melhor opção que temos nesse momento diante do que está acontecendo no mundo, tá? Então, tudo está se digitalizando, as empresas estão entrando, você vê até El Salvador, né? El Salvador nunca teve, assim, uma disposição positiva em relação a todos os outros países e tudo mais. Não é, assim, por exemplo, a mesma coisa que os Estados Unidos vão entrar, né? Não é a mesma coisa, mas ainda assim a gente tem um país todo que está investindo em Bitcoin, comprando Bitcoin periodicamente. A gente vê empresas comprando, e melhor ainda, empresas de maneira indireta comprando Bitcoin. Você vê o caso da Visa. A Visa criou uma empresa secundária, comprou Bitcoin através dessa empresa, e depois de muito tempo, veio a público e falou, não, eu comprei Bitcoin através da empresa tal. E aí, alguém sabia que a Visa estava... E se a Visa que é desse tamanho, que tem que ter transparência em vários aspectos, setor regulatório e tudo mais, comprou Bitcoin escondidinha, quanto mais as outras empresas, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.